Nesta semana, nós falamos aqui de uma loja ali na rua Oscar Guimarães, que foi arrombada, né? Vocês, inclusive, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo imagens do momento em que o ladrão arromba esta loja no centro da cidade, na rua Oscar Guimarães, com o pé de cabra ali, com o ferro. Ele acabou quebrando a vidraça dessa loja, entrou em uma loja que vende roupas aí no centro da cidade, na companhia de outra pessoa, de um comparsa, levaram roupas, né? Pegaram roupas ali de dentro da loja, dinheiro que tinha no caixa, e fugiram desse estabelecimento comercial que pela quinta vez foi alvo aí de ladrões. Mas não foi o único não, viu, gente? Infelizmente, isso tem sido uma prática corriqueira na área central de Três Lagoas, mas uma loja agora, desta vez uma loja de brinquedos também, foi alvo aí de ladrão. O ladrão chega carregando caixas de papelão como se fosse um catador, mas na verdade, tudo não passa de um disfarce. Logo, ele pega uma barra de ferro e tenta arrombar o cadeado. Repare, isso acontece às 11h37 da noite. De tanto forçar, a porta de vidro acaba se estilhaçando. A partir daqui, o bandido corre contra o tempo e vai direto para o caixa. Com o auxílio da barra de ferro, ele força a gaveta e consegue abri-la. Dentro, tinham apenas algumas moedas. Ele olha outros compartimentos e não encontra nada de valor para ele. Por esta outra câmera com infravermelho, é possível ver que mesmo no escuro, ele procura por uma sacola para pôr as moedas que pegou no caixa. Com a sacola na mão, ele deixa a loja e vai embora tranquilamente. Isso tudo em aproximadamente um minuto e meio. A Juliana tem essa loja de brinquedos há 11 anos e a 4 está neste prédio. Essa é a primeira vez que ela tem o estabelecimento comercial invadido por um bandido. Nós temos um sistema de alarme monitorado e no sábado, às 11h35 da noite, às 23h30, eles me ligaram dizendo que tinha havido um disparo e que a viatura havia chegado aqui e tinha tido quebra de vidro. Eles poderiam informar a polícia e para a gente estar verificando o local. Em tempos de pandemia, em que o comércio ainda vem se recuperando de forma gradativa, cada pequena perda representa muito no final do mês. Um prejuízo como esse aqui, por exemplo, é como uma porta se fechando na chance de colocar as contas em dia nesse final de ano. Porque a gente trabalha tanto para conseguir conquistar, para melhorar o local onde a gente trabalha. E o dinheiro que poderia ser investido em mercadoria, em benefícios para a empresa, nós temos que repor a porta de vidro, pagar vigia para ficar aqui nesse período. Então a gente acaba se sentindo assim, um sentimento ruim pelo fato de estar tantos anos trabalhando e eles em cinco minutos, sabe, eles arrombam, quebram como se não tivesse acontecido nada e a gente fica aqui só com prejuízo. A empresária teme que neste final de ano, em que o movimento naturalmente é maior, aumente também situações como estas. O Natal é uma data muito esperada, em que a gente consegue talvez organizar financeiramente o ano todo. Então é uma data que a gente espera muito. E aí bem nesse período a gente tem esse presente amargo, que eu comentei com muitas pessoas, é muito triste, porque poderíamos fazer outras coisas, investir, até gastar na própria cidade com outros investimentos, mas infelizmente não dá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.